Alô galera, beleza? Aqui é o Jota e sejam bem-vindos a mais um vídeo e moleque aqui estamos com mais um vídeo aqui no canal E hoje eu mostro pra vocês mais um vídeo de Mining Mapas aqui no canal E o passagem começa a fazer barulho Então pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês mais um vídeo de Mining Mapas E só fazer pra vocês um mapa muito louco mesmo, construindo aí pra um gringo Nossa cara, gostei demais desse mapa Esse mapa se tu vê aqui como é o nome do mapa, que eu não lembro, mas acho que é É, é World of Words É World of Words Nossa minha vez é muito bom, meu Deus do céu, minha vez é ótimo demais Ah, World of Words E o que que tem nesse mapa de tão especial assim pessoal? Simplesmente, o que que esse cara fez aqui nesse mapa pessoal? Vocês vão gostar, é muito legal mesmo o que esse cara fez Esse mapa aqui foi construído pelo Zemo Zemo né Vou dar todos os créditos aí que vão estar aí na descrição O que você viu como canal e o que tá lá no Projeto Minecraft Bom, vamos começar aqui Bom pessoal, nesse mapa aqui a gente vai ver várias, tipo assim, várias, como eu posso dizer Vários pontos turísticos de várias cidades famosas aí do mundo A primeira que a gente tá aqui, a primeira parte aqui, primeiro lugar famoso que a gente tá É no... E no Cristo Redentor, quase que sei o nome Aqui estamos aqui no Cristo Redentor Aí da nossa cidade do Rio de Janeiro, aqui no Brasil ó Tem várias, aqui nesse mapa tem vários, tipo assim, várias e várias partes do mundo mesmo Aqui a gente tá com o nosso Cristo Redentor aí com uma homenagem aí ao Brasil Aqui dentro eu olhei que já não tem nada aqui dentro, ok ó Não tem nada aqui dentro, tem esses pilares gigantes aqui, mas não tem nada ali dentro Agora que a gente vai na próxima... Na próxima atração aqui desse mapa vai ser o... o que é? O Centro Olímpico de 2016 desse ano para as Olimpíadas lá no Rio de Janeiro Ele também fez isso, ficou muito legal mesmo, eu gostei demais desse mapa gostei muito aqui ó Vamos descer aqui ó Vamos descer E seguindo essa trilha aqui ó A gente consegue chegar aqui ao... Nosso Centro Olímpico aqui no Rio de Janeiro Aí ó Chegamos aqui ó O Centro Olímpico aqui do Rio de Janeiro Acho que é Centro, não sei o que isso aqui é Centro Olímpico É o Centro Olímpico, é Eu acho que tá a tocha ó É a minha Centro Olímpica, ó Temos aí ó Rio 2016 E ali tá a tocha Das Olimpíadas É aqui tem aquele negócio de... Como é que é? Esqueci Tem que fazer natação de pulo Que é de salto... Ornamental Se não me engano é isso aí E ó Muito legal mesmo isso aqui pessoal Muito legal mesmo, eu gostei demais disso aqui Aqui a gente tem os arcos Dos Jogos Olímpicos É ó Muito legal mesmo Agora na próxima atração que eu nem vai Que vai ser Que vai ser O Monte Roosevelt 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 Ah não sei É aquele monte Que tem as cabeças dos... Que é? Dos... Ai caraca esqueci Dos presidentes lá dos Estados Unidos Ah não sei se é presidentes Não sei Mas vamos lá Acho que agora aqui né Aqui deixa eu ver O que tá na imagem É aqui Deixa eu ver Aqui não sei se é aqui É Roosevelt Não sei como é que fala aqui o nome Mas tá por aqui Eu vou procurar o que tiver aqui Cadê? Cadê? Eu vou procurar aqui pessoal É que eu achar Eu volto aqui com vocês Bom galera Achei que eu uso aqui um monte aqui Achei que eu... Achei que eu... Achei que eu... Monte... Monte... Opa Monte... Rushmore Eu sei... Não sei o que falar Mas é uma massa Esse ó É que é o... Aquele monte que tem a cabeça Eu acho que é presidente Não sei dos Estados Unidos É ó Eu não sei quem que é quem aqui Mas... Tá aí todos aí ó Muito legal mesmo Nossa cara é muito louco mano Gostei demais disso Ah aqui... Eu acho que isso aqui É alguma coisa da França Eu percebi mais que é disso aqui ó Eu não sei o que seria isso aqui Mas... Alguma coisa da França Eu... Percebi mais que é disso aqui ó Essa bandeira O que eu percebi também Que... Quase todas as... 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 As construções estão decoradas por dentro também Quase todas É por isso que eu falei Quase todas é Quase todas estão decoradas por dentro É que a gente tem uma ponte ó Vamos ver aqui Vamos dar mais uma voltinha aqui A ver se você acha algum... Coisa... Tem uma ponte aqui Parece aquelas pontes do GTA Muito boa aqui Uma praça por cima Outra praça por baixo Negócio muito louco Olha isso aqui Mas agora a gente vai para a nossa próxima atração Vamos ver aqui qual que é a nossa próxima atração A próxima atração aí é o... Singapura Marina B7 Eu não sei o que é que é isso aqui também Mas vamos procurar aí né A gente fica isso aí Vamos procurar pessoal Na hora que eu achar Eu volto hein pessoal Graças Bom galera Eu voltei aqui pessoal Eu voltei aqui E eu... Estava olhando isso aqui Eu acho que isso aqui É... O Burj Al Arab Que é aí um... Um... Um hotel mais luxuoso aí do mundo Que fica aí no Bay Se eu não me engano Esse aqui... Ah... Esse aqui seria o Burj Al Arab Que é o maior... Maior... Melhor... Que é... Hotel do mundo E esse aqui seria o Burj Khalifa Que é o maior arranha-céu do mundo Tá... Temos aqui até o Burj Khalifa Muito louco mesmo Com mais de 828 metros de alto Olha essa porra Tem esse negócio aí de pra caralho É de pra caralho É de pra caralho Cê é louca hein cachorro Aqui também temos Uma pirâmide de Gizé E do Planalto de Gizé Será é? É... Temos essa... Uma pirâmide aí do Planalto de Gizé E aqui a gente tem... A nossa Esfinja Seria Esfinja? Vamos ver Aqui ó Seria a Esfinja aí pra nós Isso aqui Que é uma construção que eu acho muito legal Que eu não tinha visto na América Que eu tinha visto É uma construção que fica lá em Xangai Acho que é Xangai que é na China Não sei se é Xangai que é na China É uma construção muito legal É uma torre muito legal Que eu gosto muito da... Do estilo dela Da arquitetura dela Você pode ver como é que... O negócio é... A arquitetura dela Eita travou A arquitetura dela é muito fantástica E eu também queria mostrar Só mais uma construção Mais duas Não Vamos passar Mais três Que seria Aquela catedral Aquela igreja de Moscou Aquela igreja totalmente 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 colorida Aquela igreja que eu acho muito bonita mesmo Vou ver se eu acho ela Eu vou achar aqui Até que só E já eu volto Fala galera Eu passando aqui Vou procurar A nossa Grande Grande Igreja de Cousa Eu achei que O Arco do Triunfo Que é Uma das Estações aí De Paris Que é uma das Estações aí De Paris Que é uma das grandes Atrações aí Da cidade de Paris E aqui também A Catedral de Notre Dame Acho que é Né A Catedral de Notre Dame Que fica também Em Paris Que eu acho Que é uma das mais Belas catedrais Que existe aí No mundo Pra mim Ela é uma das mais E aqui a gente tem A nossa Linda Esbelta Torre Eiffel 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 Que ficou muito bonita mesmo Bem simples E muito bonita Aqui Aê pessoal Achamos o que eu queria mostrar Pra vocês Achamos Achamos Isso aqui Mas aqui tem cada função Que eu nem sei Que que é o que é Aqui mesmo Mas aqui Ah Eu sei Agora sei que isso aqui Eu sei Eu sei Mas vamos aqui mostrar A igreja de Moscou É Moscou? É Não tem que ficar Moscou É não É na Rússia? Não lembra de ficar Moscou Mas temos aqui Essa igreja linda Que eu acho Ela muito linda Velho Pode ser colorido Desse jeito Que eu acho ela Muito linda Aqui a gente tem Vamos entrar aqui dentro Que tem aí Vamos entrar aqui Vamos ver se tem alguma coisa É né Não tem nada Não tem nada Mas vamos sair aqui E vamos Apreciar a última atração Que eu separei aí Para o vídeo Que é o Não Não está aqui Cadê? Vamos procurar Ah eu vou procurar aqui pessoal E já eu volto de novo Opa galera Voltei aqui Eu estou procurando aqui A no... O... O... A coisa que eu queria achar Que é... Que é o... O Big Bang Aquele relógio lá em... Eu acho que não é que fica Eu achei aqui A torre A torre A torre Que legal mesmo Vamos continuar pra procurar não O... O... Big Bang Vamos lá A gente já Eu achei aqui Eu penso que é o Big Bang Vamos ver aqui Vamos ver aqui Big Bang Vamos ver se é o Big Bang Vai internet Vai Não É o Big Bang em cima, que eu tô certo, é o Big Bang, pronto, depois de procurar, deixa eu ver, deixa eu ver É, é essa aí, é o Big Bang, acertei galera, é o Big Bang em cima Chegando aqui é o Big Bang, e nesse lindo, nessa linda, nessa linda aí, maravilhosa imagem aqui de fundo Que a gente vai se despedindo, pessoal, se você gostou desse, gostou desse vídeo, desse mapa, baixa o mapa aí Vai lá, dá um, dá um diamante pro carinha que fez esse mapa aqui, praticamente é o like aqui do YouTube Então, tô nesse diamante pro carinha, deixa o like aqui no vídeo, compartilha esse vídeo aí Mostra pra todo mundo aí, pra você ver como é que é o negócio, esse mapa é muito grande Eu vou deixar, vai estar aparecendo uma imagem, você vê uma imagem dele, como é que ele é gigante Com todas as, com todas as construções deles aí Pra você ver como é que é gigante, aqui, nossa, tem várias cidades aqui, várias cidades, vários monumentos, muito louco aqui Amarece o pessoal, esse é isso pro vídeo, se você gostou do like, favorito, comente, compartilhe, se inscreva no canal, se não for inscrito E até a próxima, e falou